Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do VAMOS JOGAR GIANT CITIZEN CABULO, estou aqui para a ilha de clássicos, meu nome é Owen Glendower e agora eu tenho uma missão de real-time strategy, lembrando que eu não sei direito como usar as feitiços e nem como funciona essa parte do jogo, mas ok né, vamos começar. Mapa é C, tá aqui a barracks dos caras, eu preciso achar almas de vimps e smarts para trabalhar para mim, e almas de vimps. Então vamos lá. E como eu perdi o feitiço da bolha, meio que eu vou demorar um pouco. Ah, mas pelo menos a, eu esqueci o nome dela. É, essa mina aqui, ela não fica lerda igual o Bass, que demora pra cacete, para poder carregar, porque eles carregam nas costas né. Nossa vimps, bora lá. Bora lá, pegar a alma deles. Eu não sei porque tem especificamente a alma deles, mas... Tá, se eu acertasse, né, ajudaria, óbvio. Tá, eu peguei a alma deles, eu espero que sim. Eu não sei, eu ainda tenho várias e... What? Adoro esse jogo. Nossa, é muito bom. Ok... Ah, se... Ahhhh... Ah, ok, tá. Tá bom. Então, posso construir minha base agora? Ou não? Ainda preciso de mais smarts. Ah, é aqui. Ah, é aqui. Beleza. Spell School. Vamos lá, construam. Enquanto isso, eu vou procurar mais vimps e mais... Ah, ali tem mais. E mais smarts. Eu adoro esse jogo. Ele é muito bugado. Meu tipo favorito. Putz, sério? Tá, pelo menos já sei como enchem as almas. É só uma pena que a... Que a carne é... Que barulho... Ah, tá. Uma pena só que a carne é jogada fora. Eu já tava... Mano, que barulho é esse? Eu estou sendo atacado de onde? Por quem? Smart aí. Eu posso pegar mais um ou só um por vez? Só um por vez. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É... Vai ser um processo meio lerdo, igual a primeira missão de base, mas... Não tem muito o que fazer nessa hora. Só gostaria que meus contadores fossem um pouco mais precisos. O que que é isso mesmo? Nada. Eu perdi o uso de um feitiço. Suave. Completamente normal. Vejamos aqui na lojinha. Nice. Eu acho. Cara, os bugs gráficos... Eu adoro eles, mas eles realmente estão começando a me atrapalhar. Eu vou ver de algum patch que eu possa fazer. Ainda não terminaram? Shoot Generator. Spell School. Ah, tá. Esse aqui era o... Meio que centro de comando. Communication Center. Tá. Preciso de mais Smarties. Tá. É... Pro próximo episódio eu vou instalar um patch, tá? Eu vou ver o que que tem de patch pra poder instalar e instalo, porque tá realmente começando a ficar bem complicado. Eu ainda gosto, eu acho engraçado pra caramba, mas está começando a ficar bem complicado. Próximo Smarties. Estava por aqui. Onde ele está agora? Cara, cadê o Smarties? Ah, tá ali. Perfeito. Não fuja de mim. Eu preciso de você pra construir minha base. Sem receber nada por isso, além de... Sei lá, almas. Isso é muito estranho. Mas é divertido. Eu não vou mentir. Tá. Isso aqui. E eu vou gerando almas automaticamente. Bom, tem o Half-Fire Ball. Tem o Half-Fire Ball. Tem isso aqui. Tem flares. Tem o Smart Grab. Eu vou pegar. Vai que eu consigo carregar mais de um agora. Vão, bora lá. É, eu já olhei aqui. Já vi aqui. Aqui tem... Nada. A princípio nada, mas eu vou ter que explorar. Bora lá. Não tem água. Tá, e aqui ela é no grande paredão de gelo. Tinha nada. E... Nada. Tá. Dessa parte aqui, que eu não faço a menor ideia do que vai ter. Vamos explorar. Ok. Tô voltando. Cara, como é que eu vou voltar agora? Eu acho que eu vou começar essa missão de novo, na moral. Já venho, gente. Tá, eu voltei mais ou menos pra onde eu tava, só que eu não caí na armadilha de vir pra cá dessa vez. Engraçado que meu mapa, ele continua ali. Como se eu tivesse explorado a região. Interessante. Vem comigo. Você vai me servir pela... Sei lá. Vai construir minha base, porra. Slow time, summon firewall. Summon hail. Ah, isso aqui é pra encolher. Ah... Guys, I'm still stolen. Tá, pra onde? É meio difícil de enxergar, sabe? Tô vendo nada. Ah. Ok. Foi um negócio muito troncho e muito feio, mas ok. Posso continuar vendo meus feitiços agora? Paris, homing... Tá. Summon hail. Vou buscar o Fire Circle. Eu tô sendo atacado de onde? De nenhum lugar. Perfeito. Adoro. Vamos tentar buscar mais Smarties. Estou precisando. Desesperadamente precisando. Tá, agora eu preciso achar uma outra vila de Smarties pra testar minha teoria de... Se eu posso carregar mais de um por vez com esse feitiço. Até porque eu preciso de... Oh, fuck. Tá. O feitiço de reparo é muito estranho. Parece que ele não funciona. Direito. E... É. E agora eu ainda preciso achar a outra vila de Smarties pra... Oh. Amigo. O Force Field é... Ah. Eu tô preso na minha base. Why? Porque isso é algo que acontece. É pra eu poder sair. Não... E pras coisas não entrarem. O quão difícil é fazer isso. E aqui matar inimigos me ajuda. Porque eu pego a alma deles. E mais alma significa mais trabalho. Perfeito. Eu posso testar minha teoria agora. Eu pego mais de um? Não. Um por vez. E... Você que se dane. Tá bom. Isso... É um belo downgrade comparado aos Macs, na verdade. Se for parar pra pensar. Porque os Macs eu podia ir arrastando a galerinha. E é mais lento, Tauz, mas... Eu conseguia trazer um comboio de Smarties, né? Eu ainda não consigo entrar na minha base. Tem algo de muito errado aqui. Gente, eu não deveria ter que dar um turbo... Pra poder entrar dentro da minha própria casa. Enquanto eu não colocar um patch. Enquanto eu não corrigir as coisas. Eu vou ter que lidar com bugs. Eu pedi por isso. Então... O único culpado aqui sou eu. Só pra garantir. Tem mais algum? Tem. Tem um aqui. Mega escondido. Só vou ter que construir outro Force Field. Danada. Danada. Os Smarties tendo ataque epilético é muito bom. Já posso construir a Party House. Ok. Não preciso de todos os Smarties. Nossa, deu trabalho defender essa base, maluco. Principalmente com... Tudo fazendo o glitch, etc e tal. É... Realmente, eu preciso instalar um patch aqui. São um tornado. Tá bom. Vamos lá. Vamos tentar resolver. Legal que eu só tenho um uso desse feitiço. Interessante. Ou seja, se eu precisar de outro, né? Porque tem um monte de gente vindo pra cá. Lascou. Eu tenho que voltar até minha base. Desvertido. Ah, lastimo. Bora. Bora atacar... Negócio. Porque eu imaginei que isso fosse acontecer. Estamos sendo atacados. É, eu sei. Fica quieta. Eu não lembro seu nome. Fica quieta. Ganhei. Ótimo. Tornado. 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 Find the enemy reapers key and steal it. Tá bom. Não parece ser muito difícil. Ô, boy. Não tem cura na lojinha. Não tem cura na lojinha. Oh, não. Fudeu. Ah, corre. Nada. Vai, nada. Nada. Vai dar bom. Deu bom. Deu bom. Ok. 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 Tá. Eu piloto... É só W, S e mouse. Beleza. Ah, tá. Ok. Beleza. Mais mísseis. Zuuu. O que é isso? Ah, tá. É só Reapers. Zuuu. Tá. É divertido. Mas eu não esperava um veículo estranho. Tão estranho assim. Ah, é porque essa parte inteira é que eu tenho explorado pelo Jetski. Ah, ah. Pew, pew, pew. Pew. Não preciso matar tudo que se mexe, né? Acho que eu posso ir embora da missão. Olha a minha base ali. Yes. Reaperski Race 1. Que? Nós somos... ...Volcano do Mundo. ...Name 300 anos atrás... ...by o famado blind... ...Sere... ...Rexus. Mas... ...não não há um volcano. Bem... O que você esperava? ...Pós o homem não era... ...Volcano do Mundo. Como vamos encontrar o palácio de minha mãe? Eu tenho amigos que estão em perigo. Patiça, meu filho, porque eu tenho um plano. Mas primeiro, você deve acelerar essas islãs de canais de qualquer reaper. ...Volcano do Mundo. Tá, eu faço isso na próxima... ...no próximo episódio. Eu já teve bastante coisa por hoje, gente. Eu preciso instalar um patch. Tá realmente zoado o negócio aqui. Então é isso aí. Falou, até o próximo. Fui! 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 Amém.